E aí galerinha do YouTube, hoje iremos fazer o polimento e descontaminação do escapamento com esse produtinho aqui da Avonis. Agora iremos iniciar o detalhamento, irei colocar o produto no pincel. Agora iremos aplicar a cera metal polish para puxar um grilho natural. Bom, esse aqui é o resultado da nossa descontaminação. O escapamento.